Fala, Carlão, continua aqui em Botucatu, eu estou aqui com o alemão Witzler, Luiz Henrique, para quem não sabe, mas já sou que nem sua mãe te chama assim, né? O Matheus já me falou. E o alemão é, falou em certificação, você falou no alemão, 30 anos de experiência, ele é sócio do IBD, sócio da SBC Certificador e Fundador, Brasil Gap. Alemão, 30 anos aí, me conta um pouco como é que começou isso, certificação no Brasil, naquele momento tão incipiente, e hoje a gente já está num estágio muito consolidado disso, né? Sim. É, a história nossa na certificação começou em 90, com a primeira certificação de café orgânico para o exterior. Aí que a gente se deparou com as normas de certificações, ISO e etc. Isso ainda a IBD, que é uma certificadora de produtos orgânicos, de 90 a 2001, a gente só trabalhou com certificações orgânicas e socioambientais, e com um leque de produtos bastante extenso, né? Desde café até pecuária, até tecido, até perfume. E em 2001, 2002, dezembro de 2001, a gente foi chamado no Ministério da Agricultura, que ia sair uma instrução normativa nova para a exportação de carne para a Europa. E daí, em 2002, isso acabou acontecendo. Daí, nessa época, uma pessoa que era da carne, que foi do Ministério da Agricultura, a doutora Cristina Lombardi, ela nos convidou para abrir ou dar uma consultoria para uma nova certificadora. Focada em pecuária. Focada em pecuária e focada na habilitação de animais para a Europa, que na época não era nem em SISBOV ainda. E daí, nessa época, eu passei a fazer uma consultoria para a SBC, que foi a empresa que a doutora Cristina abriu na época. E de lá para cá, a gente passou por vários percalços, né? O percalço maior foi em 2006, com a perda da habilitação. E daí para frente, construiu uma nova regra, construiu o SISBOV atual, que está consolidado hoje, né? Hoje eu posso garantir que é um sistema seguro para a Europa, tanto é que em todos esses últimos anos as auditorias europeias foram muito boas. Então nós construímos, e diante desse cenário eu passei a ser um dos sócios da SBC. por uma questão que a Cristina acabou convidando, e depois ela acabou se aposentando, e foi, e seguiu, não quer mais ir nesse ramo da carne, e aposentou, e eu fiquei com a empresa, o Serginho veio junto com a gente, e nós estamos nesse ramo até agora. O IBD também cresceu, que eu sou um dos sócios também. De 2011 para cá, o IBD se tornou uma empresa limitada, que antes era um instituto, por normas internacionais, e hoje a gente tem um faturamento 50% no exterior, 50% aqui, com bastante projetos em China, Europa, América Central, América Latina, e também com um leque ainda maior de produtos orgânicos. Então hoje a gente tem uma abrangência dentro dos processos de certificações, bastante extensa, porque dentro do orgânico e sustentável feito pelo IBD, que é do mesmo grupo, a SBC fazendo a parte CISBOV, que é líder de mercado, e fazendo protocolos particulares dentro de frigorífico, agora a gente está voltando em Global Gap, devemos fazer armazém, devemos fazer alguns protocolos em bem-estar animal, então é mais ou menos essa história. E o que acontece hoje, o momento brasileiro é bastante propício para uma auditoria de terceira parte, porque o Ministério da Agricultura, por N motivos, acabou hoje delegando para uma terceira parte, e quer delegar ainda mais protocolos que não dizem respeito à parte sanitária, que é a responsabilidade do Ministério. Então vocês vão ver ao longo desses tempos agora como é a carne Angus, a carne sustentável do Pantanal, e vão aparecer novos protocolos que estão em andamento, que o Ministério da Agricultura não está sendo responsável por isso, e sim vai ser o dono, o detentor do protocolo, e uma terceira parte, que é alguma certificadora credenciada e habilitada para tal, para fazer essa certificação. Então eu acho que isso é uma coisa que a nível de mundo é muito comum, não é uma invenção brasileira, e a gente hoje está acreditando muito nisso, porque, veja bem, é uma saída para pessoas que têm um produto diferenciado, e esse produto ser reconhecido na ponta por uma sistemática conhecida mundialmente, que é o processo de certificação. Essa questão dessa agregação de valores, falando especificamente de carne, que a certificação da propriedade do produtor oferece para aquele produto, para aquela carne estar habilitada para ser exportada para a Europa, hoje com um cenário complicado do ponto de vista econômico internamente no Brasil, é uma alternativa para o produtor ter um melhor escoamento e uma melhor rentabilidade do produto pecuário dele? Sim, hoje é uma realidade que a gente tem aí, vamos supor, a gente tem algumas situações, como a carne orgânica, talvez seja a referência, ainda está um movimento pequeno, mas nós já tivemos movimentos maiores, tem o Angus, tem agora esse sustentável do Pantanal, e eu vejo assim, a partir do momento que esse produtor ele tem uma produção diferenciada e realmente qualificada, e acha um mercado que realmente se interessa por aquilo, eu acho que ele pode ter uma remuneração. Exemplo, vamos supor, o caso do Angus, ele produz um animal melhor, tem a certificação da Associação Angus, e essa coisa, há uma remuneração para esse produtor, e existe um comprador no final, que é o mais importante, que é essa finalidade da certificação, que reconhece aquele produto como tal. Então eu vejo que o produtor, para ele ter uma remuneração, ele tem que ter realmente um produto diferenciado. Atenção, Pedro Crozara e todos os amigos do Senepol, a autoridade máxima falando, isso aí é, em breve, quem sabe aí, vamos desenvolver um projeto aí, para o Senepol, que está fazendo uma super campanha aí, a nível nacional, né, Alemão? Sim, é um caso, também o Senepol, outras coisas, eu estou dando um exemplo, que foi o primeiro. Acho que é isso aí. Inclusive, não é certificação pela Associação Angus, mas eu acho o seguinte, o importante é o produtor entender que ele, para ele sair fora de uma commodity, ele tem que ter um produto diferenciado, seja qual o ramo que for, é orgânico, ou é uma carne mais macia, ou é Angus, ou Senepol, ou alguma coisa, e buscar no consumidor a resposta e a remuneração pela aquela qualidade que ele está fazendo. Nada mais justo. Isso eu acho que, assim, eu tenho muitos anos, eu sou formado veterinário há muitos anos, eu acho que nunca esteve tão perto da gente ter alguns projetos de remuneração por qualidade. Eu achava isso muito difícil no passado. Hoje é uma exigência do consumidor, né? E o consumidor, talvez por tudo isso, de mídia, de toda essa situação, ele tem acesso a essas informações e pode. Então, aí a gente está variando, vocês podem ver que tem problemas ambientais, sociais, etc. Bem-estar animal, que é uma exigência de mercado. Então, eu acho que quem tem realmente um produto diferenciado, ele tem que buscar, de alguma forma, que o consumidor final remunera isso daí. Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla, porque daí saiba um pouco do nosso produtor pensar que o frigorífico, ele tem que pagar o produto melhor, ele tem que pagar desde que realmente ele passe isso para frente. É que nem passar um bastão. Ele paga um produto melhor e ele vende melhor e o consumidor lá paga porque é melhor. Show. Gente, maravilha. Olha, isso aqui é só um pouco a nossa conversa que a gente teve com o Matheus mais cedo e agora aqui com o Alemão. É um pouquinho que vocês vão conseguir acompanhar aí na mídia, porque agora a SBC é parceira do grupo público através da assessoria de imprensa. Então, vai ter muita informação aí em diversos veículos. Alemão, obrigado aqui por nos receber em Botucatu. Show de bola de Botucatu para o mundo. E esse Fala Cardão vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado. E estamos à disposição para qualquer dúvida ou coisa. O que a gente puder explicar ou dizer sobre o processo, estamos à disposição. É isso aí. Vamos ficando por aqui, nas lentes, o super Tiago Galdianas. Fala Cardão vai ficando por aqui.